Forró Forró Ninguém Nunca imaginei Que um dia rolar Alguma coisa entre nós dois Difícil acreditar Mas você chegou Com esse olhar Foi tudo tão naturalmente As coisas entre a gente Começou a mudar E a cada dia que se passa Se eu quero mais você Eu vou seguir meu coração Acreditar nessa maixão Deixar o amor Acontecer Alguma coisa me diz Que a gente vai se dar bem Basta olhar nos teus olhos Sei que você quer também Alguma coisa me diz Que a gente vai se dar bem Que a gente vai se dar bem Amor que sinto por ti Nunca senti por ninguém Quero que esse amor Nunca tenha fim E eternamente Eu pra você Você só para mim Esquecer De tudo Que possam falar E aproveitar cada segundo Que esse amor nos dá Eu nunca Eu nunca imaginei Um dia ser feliz Assim Eu quero viver com você Um dia e noite Em cada amanhecer Que esse amor Que seu amor Só para mim Alguma coisa me diz Que a gente vai se dar bem Basta olhar nos teus olhos Sei que você quer também Sei que você quer também Alguma coisa me diz Alguma coisa me diz Que a gente vai se dar bem Eu sinto por ti Nunca senti por ninguém Forró Olho no olho Forró Equipe do Forró Romântico Forró Romântico Apoio Zavinho.com Gelado DJ E DJ Bomerson Apoio Pirata Som Eu quero viver Eu quero viver Com você Eu vou seguir Meu coração Acreditar nessa paixão Deixar o amor Acontecer Alguma coisa me diz Que a gente vai se dar bem Basta olhar nos teus olhos Sei que você quer também Alguma coisa me diz A gente vai se dar bem O amor eu sinto por ti Nunca senti por mim